Eu costumo não dar muita bola pra esses casos de discussõezinhas, tipo a discussão Terence, Carilha, eu, puta, passei batido absurdamente porque eu acho que não teve nada. Mas essa discussão, Nico e Pedro Henrique, pra mim ela diz mais do que uma simples cobrança ali no momento. Porque essas cobranças acontecem. Internamente, acontecem mais do que a gente imagina. É até normal os jogadores irem quase pra porrada. Se você vê esses bastidores, esses podcasts aí de jogadores, eles contam mil casos, assim. Mas, cara, da maneira que foi, no momento que foi, e envolvendo os personagens que acabaram envolvendo, assim, me preocupa. Porque você tem ali o Pedro Henrique, que é um cara que tem uma voz absurda no elenco, é um líder. E eu nem tô falando que é um líder com justiça ou um líder sem justiça. Só tô constatando um fato. O Pedro Henrique, ele é um líder. E você tem o Nico, que é um cara que também é muito querido internamente. Aí eu fico pensando, porra, o grupo se amarra no Nico. Ou o grupo escuta pra caralho o Pedro Henrique. Aí numa briga dessa, eu sei que o Filipão falou que os dois se acertaram, eu sei que o Bento falou que não foi nada demais. Mas, eu acho que é o papel desses caras que foram na coletiva, passar por mim, deixar a situação esfriar. Mas imagina-se numa situação dessa, racha o grupo. Imagina-se se cria um grupinho do Pedro Henrique e se cria um grupinho do Nico. O torcedor de São Paulo lamenta até hoje a situação que envolveu o Tietchan e o Diniz. Pra eles, foi uma situação que tirou um título brasileiro. O Atlético, hoje, ele se encontra nas três frentes da temporada. Só Corinthians e Flamengo estão nessa mesma situação. Então, assim, a gente precisa que esse grupo esteja o mais unido possível. Porque agora, se tem algo que vai ser necessário, é a união do grupo. Levando em consideração todas as dificuldades que a temporada vai trazer. Todos os adversários que a temporada vai fazer. Os objetivos que o Atlético quer alcançar. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso. Mas primeiro, eu preciso mandar um salve pros nossos patrocinadores. E o Naited Gin, KTO, e a melhor loja de pisos do Paraná. Evolução Pisos, tá buscando mudar seu piso. O torcedor do Atlético sabe que com piso novo, tudo fica melhor. A gente é julgado aí por causa do tapetinho. Então, busca dar uma revigorada. Cara, quando muda o piso, muda o ambiente tudo. Então, Evolução Pisos, o link do site tá aqui embaixo. Você vai ver a variedade e a quantidade de serviços e qualidade que os caras oferecem. Mas voltando ao assunto, que eu acho que é um assunto sério. O Filipão vai precisar cuidar muito bem disso. Pra não ter desdobramentos, sabe? Porque eu acho que também isso é um efeito colateral da temporada que a defesa do Atlético vem fazendo. A gente falou, puta, o Pedro Henrique que é um líder, mas quer errar pra cacete. Ele vai lidar com o erro de um companheiro assim? Porque no próximo jogo, provavelmente o Pedro Henrique vai errar. Porque não tem um jogo que ele tá passando sem errar. Aí o que vai acontecer? O Nico vai grudar nele e vai dar um coladão no peito dele também? É isso que vai acontecer? Porque você abre precedente, né? Você abre precedente pra essa cobrança mais severa. Você abre precedente pra essa cobrança mais calorosa. No momento que a zaga do Atlético tem um número limitado. É importante a gente dizer isso. Você tem Matheus Gilipe e Nico Pedranrique. O Atlético não parece contar com o Dedé. O Dedé parece ser um cara de vestiário. Sabe? O Atlético não parece contar com o Lucas Halter. E parece que o Atlético é muito refém desse retorno do Thiago Heleno. E o retorno do Thiago Heleno envolve muita coisa também. Principalmente a questão física. O Thiago Heleno, todo mundo sabe a dificuldade que ele tem de começar temporadas. E como ele desabrocha da metade final. E assim, será que a gente pode esperar o Thiago Heleno desabrochar? Será que a gente pode e tem essa capacidade de esperar o Thiago Heleno virar o zagueiro que é? Isso pode demorar um mês e meio e dois meses. Novembro tem Copa. Se a gente esperar um mês e meio no momento que a gente tá na temporada. Não pode ter mais objetivo nenhum pra ser alcançado. Não menos presão do Thiago Heleno. O Thiago Heleno é foda. Mas é uma lesão que provavelmente tirou o Thiago Heleno de 90% da temporada. E a gente tem que aceitar isso. Aí você vai me falar. Ah, Thiago. Então a gente tem que ir no mercado. Sim. Eu acho que a contratação de um zagueiro seria extremamente justa. Seja Adrielson, seja Ferraresi ou seja qualquer outro nome. O Christian se machucou. O Cílios não foi prestado e a gente não trouxe o Alex Santana. Ou pelo menos está prestes a trazer. Na zaga é a mesma situação. Levar três zagueiros a temporada inteira eu acho complicado. Libera o Façom de uma maneira que eu não concordo. Libera o Luan. Libera o Zé. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Sabe? Uma zaga que vem entregando muito pouco. Era muito legal o momento quando eu chegava aqui e falava. Putz, a zaga do Atlético protege mal a bola aérea. Hoje a zaga do Atlético protege mal qualquer situação. Os últimos dois jogos do Atlético foram extremamente preocupantes. Da avó e alemão que são atacantes nota 6, nota 7. Cara, engoliram nessa defesa. No confronto individual, num jogo mais longo, num jogo mais curto. Isso que a gente não pegou os adversários mais potentes da temporada. Que naturalmente vão aparecer no momento mais afunelado de Copa do Brasil. Que naturalmente vão aparecer no momento de libertadores. Porque assim, eu fico me questionando. Contratar é o caminho mais óbvio. Mas será que a gente não conseguiria solucionar algumas questões? Será que a gente não poderia solucionar algum posicionamento ali? Aproximar a zaga, compactar, proteger ela melhor? Eu sei que o Filipão tem um impeditivo gigante na hora de fazer esses acertos. Que é a temporada do futebol brasileiro. O Atlético joga por sábado, aí joga quarta e joga sábado de novo. Três jogos na semana, gente. Um jogador de futebol correr 30km numa semana não é normal. Então, ir pra campo, pra treino, é muito complicado. E eu acho que você tem ali o mérito de trabalho de vídeo, que é importante. Mas o que conserta uma defesa mesmo é repetição. Eu entendo super isso e faço questão de destacar. Mas a sequência de erros é uma sequência tão desgastante e é uma sequência tão longa que faz a gente questionar qual é o poder de destruição desse momento da defesa do Atlético. Que em algum momento já foi o caminho pro Atlético conseguir seus objetivos. Na temporada passada mesmo. Era um Atlético que chegou em algum momento que ele entendeu que existiam limitações claras no seu elenco e se propôs mais a defender do que atacar. Então, assim, acho que a discussão teve muito a ver, muito a ver, com o momento que o Atlético vive defensivamente. Isso vem incomodando ao torcedor. Isso vem incomodando ao Filipão, que já deixou claro em alguns momentos em coletivo. Isso vem incomodando aos próprios zagueiros. Então, assim, como eu falei, não justifica. O Pedro Henrique, principalmente, é um cara que deve ter um comportamento diferenciado. O Pedro Henrique, principalmente, é um cara que deve ter um comportamento, assim, que é melhor que dos outros. Mas o que mais me preocupa mesmo é essa sequência da defesa do Atlético. Será que é uma defesa que a gente vai ver não conseguindo essa melhora e sendo um fator prejudicial o restante da temporada? É muito legal você vir aqui constatar o problema. Um problema que é óbvio. Se eu pudesse dar uma solução, eu não pensaria em três zagueiros. Eu olharia pro mercado pra tentar trazer alguns jogadores. Mas eu acho que um pouco da solução do Atlético também tá na frente. Conseguir ficar um pouco mais com a bola, acho que é uma solução natural pra que a gente possa ter algumas dinâmicas defensivas mais interessantes. Se a gente não é atacado a quantidade de tempo que a gente é atacado, talvez a gente consiga melhorar esses números. Se bem que o jogo contra o Internacional mostra até um pouco diferente isso, né? Que o Atlético fica, mas com a bola e mesmo assim o Inter chega com muito perigo. As bolas na trave, o gol que o Bento salva no último minuto junto com o Abner ali. Então assim, hoje defensivamente, muito pela zaga. Muito pela zaga. Não bota o Bento no balaio, não bota os laterais no balaio. Muito pela zaga. Porque é uma situação que me preocupa. É uma situação que me preocupa. E eu não contaria assim com o Thiago Heleno, velho. Pelo menos pra agora eu não contaria com o Thiago Heleno. Ah, pediu o Zé Ivaldo de volta, pediu o Lampatrick de volta. Não é possível. Ninguém vai querer voltar nesse momento. É entender ali o que pode ser feito com os caras que estão aí. E ver o mercado. Fecha com o Ferraresi, fecha com o André Alson. Mas essa briga ela quis dizer bastante. Ela quis dizer, cara, estamos no momento ruim da nossa defesa. Que incomoda a mim, incomoda você, incomoda o Filipão, incomoda os jogadores. Isso tá cada vez mais claro.